Essa foi demais, né? Ela se viu, né? Falar assim dos outros. Eu com mil pessoas ao vivo aqui. Não sabia onde enfiava a cara, né? Ô vó, rapaz do céu. Aí ela me põe o cartão do Paulo na mesa. Aí na hora que eu vejo o cartão. Ah, não, aí eu não acreditei. Aí eu falei assim, gente, olha isso daqui. Se o brasileiro não precisa ser estudado. Precisou de esterco, fale com o Paulo Bosta. Empresário de merda. Na hora que eu ouvi isso, eu falei assim, cara, esse Paulo é criativo. Não, aí tem que tirar o chapéu mesmo. Pessoal, esse, se algum dia vocês já... Ó, saiu na Ana Maria Blaga, no SBT, no G1, Ratinho, em todo lugar da televisão. Foi pro mundo inteiro. Numa brincadeira, vó. E o que que o vó tá fazendo hoje aqui na casa aqui? Uma brincadeira. Eu e o Cê não tá fazendo uma brincadeirinha? E a gente não foi no mundo inteiro? Até benção do Papa, ele recebeu. Mostrou pra ele? Aí, ó. Tá vendo? Você vê? Paulo. Sem pretensão nenhuma, Paulo. Você tá entendendo? E eu acredito que foi assim que você teve essa ideia. Sem pretensão. Ele teve uma ideia sem pretensão nenhuma. Lançou lá, pegou no Brasil inteiro, no mundo inteiro também. Foi pro mundo inteiro. Uma ideia brincando ali. Nós também é uma simples brincadeira. Com certeza. Eu comecei a surfejar a música aqui. Sendo que nem o artista ainda, do mundo inteiro, não consegue fazer. Não. Ainda não conseguiu, né? Não conseguiu. Não conseguiu. É. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Obrigado.